O Daniela no message do Face, ela não me atendeu Mandei direct no Instagram, cagou pra mim e não respondeu Tá com essa pose toda, só porque é um pouquinho gostosa Se toca isso é fantasia, porra você não é famoso Só porque tem um seguidor, agora tá cheia de bronca Começa filha da puta, agora é uma questão de honra Começa filha da puta, agora é uma questão de honra Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Você vai ver como é ela, e vai ver como ela gama Começa filha da puta Começa filha da puta, agora é uma questão de honra Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Tá com margem poderosa Tá se achando a mulher do poder Superher Peguei nela no message do Face, ela não me atendeu Mandei direct no Instagram, cagou pra mim e não respondeu Tá com essa pose toda, só porque é um pouquinho gostosa Se toque seu fantasia, porra você não é famosa Só porque tem um seguidor, agora tá cheia de bronca Começa filha da puta, agora é uma questão de honra Começa filha da puta, agora é uma questão de honra Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Você vai ver como é ela, e vai ver como ela gama Começa filha da puta Começa filha da puta, agora é uma questão de honra Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Tá achando que é a Anitta, pensa que é a Pocahontas Tá com marra de poderosa Tá se achando a mulher do poder Superher